Teremos dois vídeos com o mesmo tudo aqui, mas não tem problema, porque um vídeo será sobre pele e outro será sobre cabelos. Olá, gurias e gurises, tudo bem? Gente, é o seguinte, ó, eu tenho um cronograma para postar os meus vídeos, né? Então, sempre tenho duas semanas, duas semanas e meia de vídeos feitos, prontinhos e editados para que eu possa liberar para o YouTube, porque às vezes eu tento gravar e não dá, tem barulho aqui, tem barulho ali, não tem como gravar, então eu preciso ter aí esse estoque de vídeos. Só que eu vou cortar esse meu cronograma para postar esse vídeo, porque eu preciso muito compartilhar, Eu estou me enrolando as palavras de manhã cedo, gente, e aí eu quero correr contra o tempo, porque o pessoal aqui da Lula vai acordar e aí eu não consigo gravar. Tá, vamos lá, com calma. Porque eu quero compartilhar com vocês, passar essa dica adiante de pele. Eu montei uma mini rotina, digamos assim, para duas semanas, para a minha pele poder se adaptar com a mudança de clima. Eu já falei em alguns outros vídeos que a minha pele sempre, pele e cabelo, né? Sempre ficam irritados e ficam feinhos e difíceis de cuidar, quando muda o clima, muda a estação, então duas vezes por ano no mínimo dá esse surto na minha pele, gente. E é muito complicado de cuidar, porque a pele não aceita nada, fica irritada, fica com espinha, fica mega oleosa, mais do que já é, Mas fica com os carocinhos nessa parte da testa, principalmente aqui também, e dá espinha interna e complicado demais, é muito difícil. Então, só que esse surto aí dura duas semanas, mais ou menos, duas semanas e meia e aí, beleza. Este ano eu pensei assim, eu vou tratar minha pele desde cedo, né? Um pouco antes, com produtinhos mais específicos para a parte de espinha e tal, para que não venha, né? Essa reação na minha pele. E não deu certo, porque não adiantou de nada. Então, eu estava usando alguns outros produtinhos específicos de secar espinha, já estava tudo guardadinho aqui para eu usar naquela época de alergia, de irritação. E não adiantou de nada. A minha pele começou a irritar, e aí, gente, eu montei um esqueminha bem simples, bem básico, E aí, eu quero compartilhar com vocês, porque pode ter alguém que tem a pele mega oleosa e que também fica irritadinha nessa mudança de clima. Nem iria fazer vídeo, na verdade, porque essa minha fase de pele irritada passou. Só que, como eu falei, né? Eu sempre tenho vídeos gravados aí para duas semanas, então, beleza. Ninguém viu ou não gravei. Enfim, o que eu estou fazendo? Eu comprei de novo o sabonete da Granado, o sabonete de enxofre. Tem vídeo aqui no canal. Maravilhoso esse sabonete. Então, eu lavo pela manhã e à noite com o meu sabonete da Granado, intercalando com o meu sabonete de ácido glicólico. Então, eu fico nesses dois aqui. E sempre depois que eu lavei a minha pele, eu venho com o meu tônico de pepino e alecrim, que está lá na geladeira, mas que vocês sabem, ele já apareceu aqui no canal, é o que eu uso desde sempre. E tonifico a pele. Beleza, então, pela manhã e à noite, é isso que eu faço de limpeza de pele. Pela manhã, depois que eu tonifiquei a minha pele, eu venho somente com o filtro solar. Eu estou usando esse aqui da Adipos, que tem vídeo aqui no canal. Mas eu estou testando um outro filtro solar e eu vou fazer vídeo também sobre ele. Então, aí, pela manhã, tonifiquei a pele e fiquei somente no filtro solar. E aí, à noite, opa, à noite eu também faço o mesmo esquema, né, de limpeza de pele. O sabonete, estonifico, beleza. Esperei a pele absorver o tônico e aí eu venho, gente, isso aqui me salvou, você não tem noção. Eu venho com essa pomada aqui, ó, Acnesil. Ela tem peróxido de benzoíla, gente, a 5%. Tá aqui a caixinha dela, eu acho que é melhor de ver, né, na caixinha. Eu comprei essa pomada na farmácia, tem em todas as farmácias. E eu paguei em torno de 15 reais, eu acho, mas aí, pelo que eu pesquisei, tem farmácias que vende a 12, tem farmácias que vende a 20. Enfim, gente, essa pomada aqui. Essa aqui é a coisa mais maravilhosa que eu fiz na minha vida, desde quando a minha pele, ela ficou irritada. Que há muitos anos eu tenho a pele irritada, depois do Rakutan e aquela coisa toda. Então, a noite, depois que eu passei o tônico na pele, aí eu comecei a fazer assim. Lembrando que eu montei esse esqueminha pra fazer em duas semanas, né, porque é o tempo que a minha pele fica irritadona. Esse produto eu passava somente em cima da espinha ou em cima de onde tava vermelhinho, irritado, sabe? Então eu passava aqui, 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 ia passar... Passava também nas costas, no colo, assim também. Ia dormir, pela manhã, retirava muito bem do rosto e seguia de novo a minha rotina de limpeza com sabonetezinhos, tônico e filtro solar. E na outra noite, eu fazia a mesma coisa. Já na terceira noite, eu achei que eu não precisaria mais usar essa pomada, porque eu não tinha mais espinha, gente. Eu fiquei maravilhada. É claro que eu tenho uma bolinha aqui, outra, alguma coisinha aqui, mas assim, isso aqui pra mim, hoje, não é nada. Na verdade, depois da minha adolescência, que eu passei por aquela fase de rocutã, se tem uma espinha aqui, 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 que na verdade não é nada, né? Mas é que eu gosto muito de colar da pele, então eu não gosto que a pele fica assim. O que que acontece? Secou as espinhas e tratou mesmo aquela espinha interna. Simplesmente tirou aquela inflamaçãozinha e não deixou marcas na pele. Eu também tava com medo que a pele ficasse marcada. Porque, pra falar a verdade, gente, este ano a minha pele irritou um pouco mais. Só que eu não deixei ela irritar tanto, eu logo fui tratar. Então, resumindo, né? Essa pomada, claro, juntamente ali com os meus sabonetezinhos e tal, mas essa pomada, ela salvou a minha pele nesse período de irritação. E aí, a minha rotina de cuidados com a pele durou uma semana. Em uma semana, a pele tava assim, normal. Perfeita não, porque eu não tenho a pele perfeita, tem imperfeições, e claro, como todo mundo tem. Mas em uma semana, minha pele tava do jeito que era e tava sendo, sabe? Então, aquela irritação toda saiu e não voltou. A indicação de usar essa pomada é justamente em cima de onde tá as espinhas. E depois que a pele se acostuma com ela, pode ser usado à noite, antes de dormir, e também pela manhã. Mas, lembrando que se usado pela manhã, não pode se expor ao sol. Então, a pessoa que for usar um produto como esse, se acha que vai pegar sol durante o dia, já não coloca, fica só à noite. Trata a pele somente à noite, e aí, no outro dia, lava bem o rosto, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? E muito filtro solar pra proteger a pele, pra que a pele não fique manchada e tal. Essa pomada não descamou minha pele, não coçou, não irritou nem nada. Muito pelo contrário, eu vou guardar ela pra vida, eu nem sei o vencimento dela, porque pra... Ah, vence em 2017. Porque, pra vocês terem uma noção, gente, ela tá cheinha. Eu usei uma semana só, e ela tem toda ela, só aqui ficou amassadinha. Aqui diz Acnezyl Gel, só que é uma pomadinha, assim, sabe? Vou botar aqui pra vocês verem, ó. É uma pomadinha branca, assim. E fica bem sequinha a pele no lugar onde passa a pomadinha. Eu só não gosto muito do cheiro, mas, assim, o cheiro... Não sujei? Não. O cheiro, na verdade, né, no momento começo, não quer dizer nada. O que eu quero mesmo é tratar a pele. Então, como eu fui muito feliz nesse meu tratamento de pele, eu acho que eu deveria, sim, dividir com vocês, porque, como eu falei, tem pessoas que podem estar passando pelo mesmo processo aí de mudança de clima, e pele irritada que eu, e eu acho que era uma boa pedida, sim, investir num produtinho como este. Se tu vai ao dermatologista, pergunta pra ele sobre essa pomada se tu pode usar na tua pele. Eu não vou mentir pra vocês, eu simplesmente fui na farmácia, eu pesquisei sobre ela antes, né? Mas eu fui na farmácia e pedi, e comprei, e comecei a usar por conta e risco, e fui muito feliz. Aqui também diz que trata cravos, né, além das espinhas, trata os cravos. Então, eu acho que, bem no forte do inverno mesmo, eu vou estar usando um pouquinho no nariz antes de dormir, só pra ver a reação que vai dar. Hoje, eu já não uso mais a pomadinha pra dormir, porque, né, já não precisa. Então, eu voltei com os meus cuidados de pele, como sempre, tá tudo certo. E, gente, eu espero que eu tenha ajudado alguém aí com essa dica. É uma dica, mas, na verdade, é pra mostrar a pomadinha, né? Mas aí, eu precisaria falar pra vocês o que eu tava usando pra limpar a pele, o que eu tava fazendo aí nessas duas semanas, que, como eu falei, resultou em uma semana só os meus cuidados, e deu tudo certo. Então, o vídeo foi esse, e eu espero mesmo que eu tenha ajudado alguém. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo.